Ele falou que o custo para erguer aquele prédio é um custo muito alto, mesmo para funcionar parte administrativa. É um custo muito alto, porque simplesmente não tem nada. Foi roubado torneiras, vasos sanitários, portas, enfim, tudo foi destruído ali dentro. Secretário, mas assim, a gente entendeu, o senhor colocou, mas diante desse cenário, qual que é a ação? Está em estudo, o que de fato de concreto vai ser feito? Nós estamos estudando o que a gente pode fazer. A princípio, a curto prazo, eu não tenho a impressão de habitar um prédio igual aquele ali para colocar nada. Então, esse almoxarifado que já está, inclusive, com ordem de despejo, eu vou ter que alugar alguma casa, algum calpão, de caráter de urgência, e mesmo assim eu vou ter que fazer obras, adaptações a essas unidades, porque eu preciso ter áreas refrigeradas, que ali dentro eu tenho, acondicionamento de insulina, que precisa de refrigeração, anestese, que precisa de refrigeração. Então, eu tenho que ter rede de ar-condicionado, uma rede elétrica funcionando bem, para que eu coloque ali no prato prazo, não é isso? Não faço o meu nome, não entendo. Deixa eu só falar um pouco, a minha irmã mora do lado do hospital da criança, e desde 2007 eu que venho fazendo um vídeo, denunciando a roubadeira. Até a minha subida foi atacado por um morador de rua. O que eu vejo lá, passando lá, que eu moro ali perto, é que vocês estão emparedando o hospital da criança, quer dizer, não vai ter ação nenhuma esse ano em relação a isso, vai? Aquela parede ali, a gente fez em caráter de urgência, aliás, duas, colocamos uma na entrada do próprio prédio e outra na calçada. Isso foi a solicitação que eu fiz para o pessoal que estava executando a obra lá. Para que cesse, pelo menos, a entrada de pessoas ali dentro, que continuem habitando aquilo ali, que não tem condição nenhuma de habitação, seja quem for, ali dentro tem serigas usadas, agulhas usadas, medicamentos vencidos ali dentro. Uma pessoa entra ali, usa um medicamento daquele vencido, se machuca numa seringa usada, olha a responsabilidade. Então, assim, aquele prédio ali eu pedi para isolar para que não haja mais invasões, e pessoas desavisadas vão lá e acabam se machucando. E eu tenho ali dentro arquivos, eu tenho papéis de gestantes que estão, os arquivos do hospital da mulher estão colocados lá dentro. Quando a justiça me solicita um prontuário médico de uma gestante de 2015, 2016, esses prontuários estão lá dentro. Então, eu preciso deixar algum acesso que está fechado hoje, para que as pessoas do hospital da mulher cheguem até lá para conseguir um prontuário, para pegar um registro médico, que está lá dentro. Eu já pedi, inclusive, que seja retirado, encarado de urgência, semana passada, não tenho conhecimento se já foi retirado, mas as pessoas entram no lugar daquilo para pegar arquivo médico. Ou seja, são coisas que foram abandonadas, e que não é possível que uma pessoa não seja responsabilizada por um ato desse. O Felipe Araújo, em entrevista no blog, ele declarou que o hospital da criança não vai abrir. Ou seja, não tem previsão de data, anos, fechou mesmo o hospital da criança. Não, como hospital, eu não tenho a mesma condição. Porque não só o prédio que vai pagar milhões de reais a reestruturação do prédio, que eu repito para vocês, não tem tubulação de ar, de ar comprimido, de oxigênio, não tem isso, arrancaram tudo, que vem aquilo, né? Então eu não tenho condição de fornecer oxigênio, condição nenhuma de manter um paciente internado ali. Eu não tenho rede elétrica, eu não tenho água, eu tenho que refazer o prédio inteiro. Bom, e ainda tenho que montar a parte de pessoal, que são equipes de plantão, equipe de alimentação, de limpeza, segurança, é impossível. Eu não tenho condição de fazer isso aí, nem a curta, nem a médica. Fizeram alguma previsão de custo para o funcionamento do hospital da criança? Não, não, a princípio não. Não foi feito levantamento de custo. O que você está dizendo não será mais um hospital, porque ele não tem condições de ser um hospital. Ele não foi fechado, ele foi abandonado. Foi abandonado. Secretário, e as unidades hoje que funcionam? O que será feito nelas? O que tem que ser feito nelas? As que eu visitei, por exemplo, a UPA, do Parque Bulho, até foi uma grata surpresa, está funcionando, é contento. Nós estamos com as equipes trabalhando, mas estavam faltando vários, vários itens ali dentro. Equipamentos, nós temos que reformar o chão daquela unidade, porque aquela unidade é um módulo. Então aquele piso é um piso como se fosse um laminado. E aquilo vai afundando por dentro, e já está afundando. Então eu tenho que fazer essa reforma em caráter de urgência, reformar a parte de água condicionada, a parte de oxigênio já está sendo revista ali. Então eu tenho muita coisa... Eu estava na sala vermelha, com quatro leitos de sala vermelha, que são os pacientes mais graves, com um monitor somente. E eu tinha na outra unidade dois monitores fechados, na caixa. Isso para você ver o nível de gestão que estava no governo anterior. Eu fui com o meu veículo, junto com o pessoal do patrimônio, peguei os monitores que estavam lá fechados, sem uso, e levei no meu veículo, levei para a unidade novos. Novos. E coloquei para funcionar na UPA. Eu coloquei com a minha mão, eu mesmo, não pedi a ninguém. O patrimônio me deu o aval para isso, eles estão lá dentro da UPA funcionando e estavam sem uso. Agora, isso é má gestão. Se eu sei que tem o monitor que está sem uso, e eu lá preciso... E como se sabia que tinha esse monitor? Porque eu fui fazer um inventário das unidades. Eu fui perguntar aos diretores que eu coloquei, o que eles precisavam, o que eles tinham, o que eles necessitavam, e deparei com uma situação dessa. Eu tenho monitores aqui que estão parados. Então vamos lá, eu tenho unidades que precisam desse monitor. Aí eu simplesmente realoquei esses monitores. Mas tudo dentro da lei, com o patrimônio, sabendo, as claras. Agora o senhor me diz que o almoxarifado hoje tem condições em saúde. O senhor está mantendo o que tem de insumos nesse lugar? Eu coloquei uma pessoa lá muito boa, de minha confiança, e que tem capacidade total, como eu já falei anteriormente, é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então eu não tive condição de voltar lá no almoxarifado ainda, mas eu sei que ela já está organizando o que ela pode organizar, conseguir uma linha de internet para colocar no computador, para a gente fazer um estoque. Tudo isso em caráter de urgência, porque eu não posso nem investir naquele prédio. Aquele prédio não nos pertence e já está com um mandato de desfejo. Ou seja, eu tenho que entregar aquele prédio, mas eu não posso simplesmente botar os medicamentos que estão ali na rua. Eu tenho que alocá-los em algum lugar. Onde que eu vou alocar? Eu não sei. Eu estou procurando alguma área pública que a gente tenha fechado, ou então particular, que seja alugado a contento. O prazo para isso eu não sei. Não sei. Doutor, o Dio aqui do programa Informe Local está fazendo uma pergunta na questão do hospital do Jardim Esperança, que é uma reclamação que ele está tendo lá no programa, na questão da nomeação do administrador, da chefia e do clai de funcionário. Como está essa situação lá no hospital do Jardim Esperança? Eu ainda não fiz uma visita em Lócuo, nem fui ao hospital do Jardim, que você está perguntando, né? É a certa experiência. Mas eu coloquei o diretor médico que está lá, o doutor Marcelo, uma pessoa muito competente, o pessoal da pediatria, também muito competente. E o que estava funcionando, eu mantive e ainda consegui ativar alguns leitos como retaguarda dos leitos que eu preciso numa unidade como, por exemplo, São José Operária, onde eu tenho as UPGs, as UIS com pacientes graves, né? E leitos de clínica médica, ali dentro também funcionando. Então a minha ideia, a curto prazo ou a médio prazo, seria conseguir colocar os pacientes de clínica médica lá no jardim, que nós temos espaço físico pra isso, temos leito pra isso, mas eu não tenho equipe pra isso, né? Equipe de enfermagem. Eu não tenho pano, lençóis, roupa de cama pra cobrir aqueles leitos que estão lá, que eu posso utilizar. Então a gente está tentando, em caráter de urgência, reequipar, montar, botar equipes pra poder aquilo ali funcionar como uma unidade de suporte, inclusive, para um outro hospital que está funcionando com cirurgias, que precisa de leite retaguarda no pós-operatório, como nós somos é operário, e que está cheio com pacientes clínicos. Então a gente está tentando, eu estou tentando isso aí junto com os diretores, com a minha subsecretária, a doutora Semi, que é incansável em tentar resolver essa situação, que isso aí volta a repetir. É uma herança maldita, porque eu pego unidades enormes, de espaço físico enorme, e que estão subutilizadas. Então eu penso que isso é, no mínimo, má gestão. No mínimo, má gestão. Eu não quero me estender em acusações, ou apontar dedo pra A, ou pra B, ou pra C, mas é má gestão. Porque se eu pego itens básicos, como esse que eu citei pra vocês, de eu simplesmente colocar um monitor que está fechado na caixa aqui, que não está sendo usado, e coloque uma outra unidade que estava precisando pra ontem, então isso aqui eu chamo de gestão. São itens básicos, mas eu fiz isso com a minha mão. Mas se eu fizesse em turno de unidade, eu não faço outra coisa. Eu preciso que essas unidades tenham as diretorias que me tragam os problemas, e eles têm feito isso. Agora os problemas são enormes. Enormes. Aqui está uma pergunta dos moradores aqui do segundo distrito. A questão do hospital Vitamões e do Uco Vitamões. Qual a situação que elas se encontram? No dia que eu fui fazer a visita ao hospital, eu não gosto de usar esse termo, o hospital da criança, daquele prédio abandonado, onde funcionou o hospital, da criança, aquele prédio abandonado, nesse dia eu estava programado com uma equipe de oito pessoas pra visitar o segundo distrito. Nem o prefeito sabia pra onde eu ia. Só eu sabia. Nem a minha equipe sabia pra onde eu ia. Porque eu não quero que haja maquiagem mais do que eu já peguei de maquiagem. Então eu quero fazer essas visitas surpresas nessas unidades. Só eu sei pra onde eu vou. Então eu montei uma equipe aqui com uma van, nós tínhamos oito pessoas pra sair, pra visitar o segundo distrito. Esse era o meu destino naquela sexta-feira. De visitar a Uco Vitamões e o Hospital Vitamões. O que eu quero que funcione e muito bem. Porque as pessoas de lá merecem, elas estão muito distantes de Cabo Frio, elas merecem que sejam atendidas lá. E pelo que eu tenho de informação, não consegui ir no local, porque eu tive que desviar a minha atenção pro hospital, pra aquele famigerado do calor da criança lá, eu tive que desviar a minha atenção em vista do clamor que estava sendo, do calor das notícias que o hospital estava sendo invadido, que tinha material hospitalar lá, isso aí sendo divulgado em mídias, em redes sociais, enfim. Então eu desviei a minha atenção pra aquele local ali em detrimento do segundo distrito. O segundo distrito vai ser visitado e vai ser dada uma atenção muito especial porque eles merecem. Tem previsão da visita? Talvez pra semana que vem, mas eu não posso dizer, porque vai ser de surpresa. Eu não quero que haja maquiagem em equipes, e nem em equipamentos, e nem em prédios. eu quero chegar e pegar a unidade como ela está, pra que eu não tenha mais surpresas do que eu já tive quando eu entrei nessa secretaria. Que eu tinha, foi passado pra mim uma realidade, e quando eu chego pra ver, de fato, sentado aqui, de posse, em condições de pedir os contratos. Aí sim, é que eu vou ver a surpresa. Sem falar que os contratos que já estavam celebrados, que já vinham funcionando, estão recheados de erros, de textos mal feitos, que precisam ser refeitos, mas isso aí o jurídico já está vendo, já está providenciando isso aí. Então, eu tenho que administrar a parte burocrática e a parte operacional ao mesmo tempo. O que eu fiz desses dez dias aqui na secretaria foi nada mais, nada menos do que apagar incêndio. Só reposar resolver o problema esse processo. Na ausência do hospital da criança, como é que as crianças serão atendidas em Cabo Frio? Nesse processo, agora, nós entendemos que tem uma dificuldade, mas na ausência do hospital da criança, como é que as crianças serão atendidas aqui em Cabo Frio? O fluxo, as crianças estão sendo atendidas num improvisado hospital da criança que funciona dentro do hospital da mulher no seu andar inferior. E ali estão funcionando cirurgias pediátricas, de otorrino, laringologia, cirurgias de hernia infantil que já estão funcionando na parte inferior do hospital da mulher. Então, ali, as crianças estão sendo atendidas na parte inferior como se fosse o hospital da criança. E os atendimentos infantis continuam sendo feitos na UPA, as crianças continuam sendo atendidas lá e depois são referenciadas para as unidades. As crianças estão sendo atendidas, apesar da falta dessa unidade que foi abandonada. Continuam sendo atendidas, continuam sendo atendidas, continuam sendo operadas tanto cirurgias eletivas, que são cirurgias não emergenciais, quanto a cirurgia de urgência, emergência, penicite, traumas, enfim. Continuam sendo operadas no hospital São José Operário e depois, então, são encaminhadas ao hospital da criança. A gente está com uma estrutura funcionando razoavelmente bem, não é como eu gostaria, nem como a população merece, mas é o que eu tenho para oferecer agora, nesse momento, que foi o que eu encontrei e que eu estou me deparando nesses 10 dias que eu estou aqui na sanitação. O senhor está finalizando falando sobre essa divisão dos setores da saúde. Por exemplo, a gente tem a UPA de bom atendimento, mas as coisas de emergência estavam sendo atendidas no HCE. Vai continuar dessa forma? O senhor acha que é válido continuar dessa forma? Ou o senhor vai tentar mexer nessa forma de gestão? Olha, eu não posso mexer em caráter de urgência nas coisas que estão funcionando mal, mas estão funcionando. Eu não posso. Hoje o HCE recebe os pacientes vítimas de trauma que vêm pelo... A minha subsecretária pode dar essa informação aí. O HCE, ele é porta fechada, então ele recebe o bombeiro, ele é referência de todas as especialidades. Então ele recebe a UPA, ele recebe a UPS no distrito, o hospital já tinha esperanças, coisas graves. Então ele é um hospital de porta fechada. Mas onde está, a autocomplexidade, tomografia, os neurocirurgiões, o cirurgião geral, o vascular, todos os especialistas dentro são desalterados. Então é porta fechada, é o bombeiro para o público. Mas ele vem da UPA, então ele recebe. se a pessoa chega na UPA depois de um infarto, ela é automaticamente levada para o... Não, a UPA tem condições, é vermelha, de dar o primeiro suporte, que é o que a gente fala, o tempo de vida tem que ser muito rápido, empatado, dá todo o suporte e depois ele é transferido para a unidade especializada. Tanto para o hospital que vai fazer um cateterismo, que vai fazer de emergência, ele vem também para as nossas duas UIs que nós temos em São José Operário. Doutora Ceni, a senhora que também trabalhou na gestão anterior, a senhora foi administradora da UPA do Parque Burli. E a de São José Operário. E a de São José Operário. A senhora como administradora, vendo também o que o secretário hoje diz sobre como está o Estado, eu sei que a senhora me obedi esforços para poder tentar resolver soluções, mas o que era falado para a senhora quando a senhora pedia alguma coisa ou tentava resolver alguma situação, o que era passado? Vem direto o secretário, ele teria que resolver, ele tinha que resolver, ele resolvia, ele tinha que resolver, não tem como, o paciente não espera. Exatamente o que o doutor Marcabon falou, as emergências, graças a Deus, a gente não sentiu problema. A gente está dizendo isso para ter um suporte maior que as condições que ele encontrou. Mas nós sempre, graças a Deus, sempre cumprindo tudo, esses fins de semana foram uma loucura de acidentes, porque nós aguentamos o segundo distrito, é uma estrada muito perigosa e nós absolvemos tudo aqui no São José. É uma loucura, pacientes muito graves que a gente tem que transferir, tem que cuidar muito rápido e, graças a Deus, com sucesso, foi transferido, foram operados, cirurgião de plantão e todos de plantão, graças a Deus. Nós não dormimos, né, Marcabon? Mas isso aí não importa, não importa que o resultado seja positivo. Em Tamoios, o prefeito interino, eu levo para os dois, quanto secretário, quanto subsecretário, o prefeito interino, a Cris Barreto, tinha falado que colocou uma ambulância de emergência na UPA de Tamoios. isso quando vocês chegaram, essa ambulância ainda estava lá, como ficou a situação do, como fica a situação de emergências na pista ali de Tamoios, isso também gera, eu acredito que, por mais que os bombeiros saiam daqui, mas gera também uma certa preocupação para vocês, como fica essa situação, vai continuar essa ambulância lá ou não tinha ambulância lá, como que está isso? Ambulância é um outro capítulo, a gente vai ter que resolver essas questões da ambulância, nós temos um contrato vigente e que não está atendendo a contento, nós vamos ter que rever hoje, inclusive, quantas ambulâncias teriam no município? O que tem contratado, parece que são 10 ambulâncias. Quantas funcionam hoje no município? A contento não estão funcionando, a contento não estão funcionando, porque a gente tentou transferir um paciente nesse final de semana e depois do mais difícil que foi a vaga, a gente não conseguiu transferir porque a ambulância não tinha condição de transferir o paciente. Então, assim, ao meu ver, esse serviço não está funcionando. Eu vou ter que resolver isso aí. Como eu vou resolver? Eu estou vendo com o jurídico, como é que a gente vai fazer essa questão. Então, a gente pode acreditar que a Secretaria de Saúde vai começar os seus trabalhos nessa nova gestão com alguns contratos emergenciais? Não, e contrato emergencial é complicado de ser feito, porque contrato emergencial significa que não houve planejamento anterior. Os contratos emergenciais que porventura tenham que ser celebrados vão ter que ser muito bem explicados, muito bem fundamentados, porque isso não é permitido pela lei. Mas essa foi a herança que eu recebi. Contratos importantes terminando exatamente na semana da nossa chegada aqui. da nossa chegada aqui. Obrigado.